Olá amigos do Sena Livre, estamos aqui no centro da cidade e vamos conferir no Teatro Santo Estabel o 11º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. Este ano o prêmio contou com 158 trabalhos inscritos em 10 categorias. Muita gente interessante aqui, colegas, companheiros que já circulamos juntos, trabalhamos juntos e a gente vem aqui prestigiar também os amigos que estão finalistas nos prêmios, inclusive também parabenizar os trabalhos muito interessantes que foram feitos e que merecem parabéns já por estar nessa finalista. Viviane Teobaldo é importante um prêmio desse, principalmente em Pernambuco, um estado que exporta inclusive jornalista. É verdade, porque a gente percebe que o jornalismo em Pernambuco tem se fortalecido a cada ano e isso é um prêmio que agrega valor ao trabalho de todos os jornalistas e incentiva os novos que estão chegando no mercado agora. Eu acho que como todo prêmio, sempre tem aquela expectativa de surpreender mesmo. Eu acho que o Anatomia da Violência já levou alguns prêmios, mas eu acho que hoje também ele vai sair vitorioso. Eu acredito, estou apostando nele também. E tem alguns outros trabalhos que eu estou torcendo. Boa noite, amigos. Eu gostaria imensamente de estar com vocês aí na entrega do prêmio Cristina Tavares. Lá em casa, nós temos cinco troféus dos seis anos que Beatriz e eu concorremos, o que demonstra a afinidade que temos com Cristina Tavares. O artigo é um exemplo não só para quem já tem algum tempo de estrada, mas principalmente para a nossa área que está começando, que está iniciando a vida jornalista. O artigo é um exemplo não só para quem já tem algum tempo de estrada, mas não só para quem já tem algum tempo de estrada, mas não só para quem já tem algum tempo de estrada. Mariane Brito foi premiada duas vezes e representou bem o pai Chico José, um dos grandes homenageados dessa noite. Mariane, falar de Chico José sem ser filha, como cidadã, como jornalista, como é? É só você olhar para o trabalho dele e ver que ele hoje é o jornalista que mais representa o Brasil. Ele mostrou a Amazônia para os brasileiros, ele mostrou o Fernando de Noronha, ele mostrou o Pantanal e ele também mostrou o sertanejo. Então ele é um desbravador do Brasil, é uma pessoa extremamente importante para o jornalismo brasileiro. Bruno Fontes, da TV Asa Branca, de Caruaru, e ele foi o grande campeão na categoria TV Reportagem com a matéria Inclusão Digital. Bruno, foi uma surpresa, como é que foi? Sim, era muito difícil porque eram dois grandes repórteres, André Galindo e Marcos Bezerra, mas a gente comprou a ideia, foi até o fim, a gente batalhou. Uma empresa pequena, mas sempre a equipe trabalhando muito bem, trabalhando em conjunto. Eu acho que esse prêmio vai para Caruaru, com certeza. Vai para a TV Asa Branca, vai para o motorista que estava comigo na equipe, Juarez. Vai para Adélcio Siqueira, meu cinegrafista, vai para Cláudio Ramos, o editor. Eu acho que é isso, televisão é isso, a gente precisa mais do que nunca da ajuda das pessoas. Vencedor na categoria estagiário, impresso, Wilfred Gadelha. Complicado se falar esse nome, né, Gadelha? Tão complicado quanto a pauta que a gente fez, cara. Tão complicado quanto. Fala um pouquinho dessa pauta que vocês construíram e ganharam esse prêmio. Na verdade, o seguinte, a gente está aqui na capital e fica achando que o que acontece no interior está fora dos esquadros e a gente, às vezes, não abre o olho porque acontece no interior. O que acontece no interior, com relação ao transporte colar, é uma situação muito grave. As crianças são carregadas em caminhões e caminhonetes, como se fossem gado, amontoadas, mais de 30, 40. Já chegou a acontecer morte, como aconteceu na praia de Barra de Catuama, lá em Goiânia. Uma menina morreu quando o fundo do ônibus que ela viajava cedeu. O sindicato cumpriu a sua missão hoje aqui? Sim, pela 11ª vez o sindicato promove o prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. É um prêmio em homenagem à categoria jornalística de Pernambuco, mas também em homenagem a uma das principais parlamentares de Pernambuco, Cristina Tavares, que deu o nome ao prêmio. Este ano, nós tivemos 158 trabalhos inscritos. E Cristina Tavares é o segundo maior prêmio, de maior destaque, segundo maior destaque no país na área de promoção, área sindical de promoção. Nós só perdemos em termos de dimensão, em relação ao Vladimir Rezogne, do Sindicato de São Paulo. Então é um prêmio muito cobiçado, você vê que reúne muitos jornalistas na solenidade e incentiva a qualidade da produção jornalística no Estado. Essa é a grande característica, o grande método do Cristina Tavares.